Esse aqui é aquele verdadeiro, mano. Ó, confia, mano. Eita peste. O Super não funciona, o 2DS tem um botão, mas tá faltando um botão, mas não precisa. O Wii U tá no estado. O Switch, ele tá daquele jeito, confia. O Play 1 tá ali, não precisa dar imagem não, mas vai funcionar. Salve, salve, rapaziada. São seis horas da manhã. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo na melhor feira do rolo de São Paulo. Rapaziada, pra quem achou que não tinha Sega CD, Sega CD tá pena, pai. Que maravilha. E não é só um, não. Eu acho da hora do Saturno que ele vem nessas edições dessas caixas de acrílico grande. Nessas caixas que quebra, que se perde no meio do caminho. Arraixa, trinca. Mas quem cuidou disso aqui tem um negócio assim que lembra muito VHS. Mas é um negócio assim muito louco, né, mano. Cyber Speedway. Será que esse jogo é bom? Vamos ver o gameplay dele na tela? É da hora, né, mano? Diferenciado. Tem esse aqui, o Hang Velocity. Esse também não conheço, é da Atos. Diferenciado. Quanto que é cada um vinte e quanto, você falou? É, a partir de quatrocentos. É nada, cara. A partir de quatrocentos? É a partir. Ah. Aí você paga quatrocentos, já vem o que, Clus? O Sega CD também? Um beijo. É um beijo. Tá aí, gente. A partir de quatrocentos reais, né. Emoções fortes podemos sentir. E aí, o que você acha? Tá bom? Quanto que é o flashback? Esse daí eu tô pensando se eu vou vender ainda, viu? Você tá pensando se eu vou vender? Mas se você fosse vender assim, de repente, de repente você quer vender assim, falar, ah, eu tô com dinheiro no bolso e vou comprar. Não, pera, pera, pera. Esparte de infração. Pera, pera. Vou mostrar a gameplay na tela. Show de bola. Você viu que a gameplay ficou da hora, né? Da hora. Mas e aí, o que você achou? Quanto você acha que você consegue vender? Depois da gameplay? Eu acho que ele vai levar uns quentinhos, né. 500 contos? Eita peste, mano. Você viu a gameplay bater uma nostalgia, né? Faz parte. Faz parte, né? Tá aí, gente. Esse aqui não é pra qualquer um, não. Flashback tá à frente do seu tempo, mano. 500 contos só de raiva. Tá barato? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Olha aí, borracha. Poderoso chefão, pai. Confia, ó. Se conseguiu, mano? O que é isso aqui? Você quer DVD? É. É DVD, ó. DVD tá tendo, ó. Rei Leão. Homem-Aranha. Banquete dos DVD, ó. E agora nós achamos aqui um Ben 10, ó. Um bonequinho, ó. Os Omnitrix aqui, ó. Diferenciado, senhor. Ó, Super Nintendo, só a cabeça. O LED ainda nem apareceu pra mim, mano. Tá certo, sem conta. Funciona? Super Nintendo tá no estado, mano. Tá no estado. Aí, ó. Aí, gente, confia. Certo. Estado. E olha só, encontramos aqui, mano, a banquinha do Super Nintendo, mano. Como eu sempre faço, hoje eu vou mostrar 10 segundos de nostalgia de um jogo aleatório. Puxei. Ah, mas esse jogo não, mano. Mario World não, cara. Esse tem história. Esse tem história. Um jogo aleatório. Vamos ver. Aqui ninguém conhece. Nossa, Mega Man Soccer, mano. Esse jogo é ruim? Claro ou certamente? Agora eu vou puxar mais um jogo aleatório aí, mano. Agora eu vou puxar mais um joguinho aleatório aí, mano. Tomara que seja um bem desconhecido. Não, esse aqui eu não gosto. Ah, esse aqui eu já salvei, ó. Kirby Avalanche, mano. Que demais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A galera que vem acompanhando o canal, eu já mostrei muita coisinha, inclusive eu tenho até uma coleção gigante desses controles aqui, o Pro 8, Pro 5, Pro 3, agora um controle com caixa de Dreamcast, esse é diferente, esse aqui a gente não acha todos os dias na Feira do Rolo, quanto que é esse aqui, você falou? Esse é R$400,00, R$400,00, novo né, zerado, você paga R$400,00 e já vai junto com o Dreamcast, o VMU e tudo né, mais ou menos isso, não precisa atirar não pai, tá zerado no plastiquinho, cheirinho de novo no plastiquinho, mas se estivesse no chão era uma oportunidade muito boa né, esse aqui é mais barato, um novo, um novo, um novo mesmo, agora esse aqui é o Game Boy Print, a impressora do Game Boy mano, E pai, eu tenho uma vontade de usar um negócio desse aqui mano, pra ver como que funciona, o que que imprime, o que que sai, você põe a câmera do Game Boy, tira uma foto, tira uma foto e depois imprime mano, que delícia mano, é uma Polaroid da vida, eu tenho uma vontade muito grande de fazer isso aqui ainda, um dia eu ainda vou conseguir mano, eu ainda vou, um dia, um descreve o que eu tô falando, eu vou caçar esse vídeo depois lá na frente, um dia eu ainda vou conseguir ligar esse acessório no meu Mega, e não duvida não, Esse aqui é novo Esse é novo? Bom, opa, olha isso aí gente, show de bola, olha as oportunidades, que delícia mano, show de bola, tá certo ó, e esse Meguinho eu tenho, vou até deixar o card dele aqui, pra quem quiser ver um review dele, é o Meguinho é clone, da hora, inclusive roda Paprium, é cara, é diferenciado, só os verdadeiros Mega Drives rodam Paprium né, esse é diferenciado, ó, os Dreamcast aqui que ele falou, show de bola, eu tô bagunçando tudo da banca mano, É cara, ele não compra nada, só faz bagunça, os inscritos ficam doidos no comentário, os caras falam que você tem que me dar uma surra, porque eu não compro nada, fica só filmando, é cara, os caras falam, ó, olha o comentário dele aí, tá vendo ó, ó, comentando aí embaixo, ó, tá vendo, é, foi foto, você viu? É, os caras é assim, eles não gostam de mim não, eles não, nem deixar o like, não deixou mano? Porra, deixa o like aí borracha, ó, se inscreve aí pai, dá essa força aí mano, dá trabalho mano Pacha, nós estamos emocionados, tá curtindo esse vídeo, então se inscreva no canal do O Colecionador, filho, dá trabalho pintar esses muros pai, bota a sua vida em perigo aí junto comigo também, vamos? Agora tem um jogo, esse aqui é o diferenciado no rolê, Rage Não, mas aí, posso falar pra você, ó, tem um Rage ali também, ó, de Play 3 Tem um outro ali? De Play 3 Esse aqui é 3 CD que você falou? É 3 CD, eu não sei se você tem que falar de 3 CD 3 CD, é CD pra caralho Caralho, é 3 CD, mano, será que esse jogo é bom, mano? 3 CD? É pai, confia, mano Mano, se eu não me engano, esse daí, o... Só tem dois, né? Aí, ó, ó, pra você ter ideia Deixa eu ver O de Play 3 O do Play 3 é um CD só Caramba, e o do Xbox é 3 CD? Pra entender E quanto que é o do Play 3? Puta, esse daí eu não sei dizer, mano, esse daqui eu sou aniversário tá 40 40, e esse aqui do Xbox? Pô, tá fazendo 35 35, porque falta um CD Que miséria Sabe que te quero E sabe que preciso E eu quero tanto Seu péssimo amor Eu quero seu amor E sua vingança Vamos escrever um romance ruim Eu quero seu amor E sua vingança Vamos escrever um romance ruim E olha só, gente Tem aqui, ó, PSP Inclusive, eu salvei o Guilty Gear julgamento do PSP Puta, jogo louco, mano É um beating up, mano Rapaz, jogo da hora, mano Confia Depois que eu salvei, desbloqueei um boneco novo A vontade de jogar foi ainda maior, mano Um 2DS Esse tá no estado também, né? Olha só, gente Olha esse controle, ó Esse aqui, ó Joga sozinho Esse aqui, ó Joga sozinho É foda, né? Essa oportunidade tá saindo sem conta, é isso? Mas tá faltando um botão aqui, mas não dá nada, né? É, às vezes nem preciso usar esse botão aqui É, caramba É, não É, caramba Tá sem conta mesmo? Sem conta Sem conta Liga, pelo menos? Não faz nada Não faz nada A sinceridade do vendedor é a melhor Liga É, não faz nada Sem conta, ó Só de raiva Não precisa desse botão mesmo, né? Só vai, mano Eita, péssima Ó o Wii U 250 250 Wii U, mano Pra quem não sabe Eu tô tentando completar o full set do Wii U Faltam... Faltam 67 jogos Wii U, funciona? Tá no estado Funciona, mas tem que arrumar também Agora, aqui tá Aqui, eu tô vendo que aqui é uma oportunidade, né? O switch, pai Ô, rapaz 500, não... Completo Não liga? Não, não entendi Tá 500 Completo e não liga Aí, gente Nintendo Switch Completo que não liga, pai 500 conta, ó O que vocês acham? Tá no preço? O bom é que o frete é grátis mesmo, né? O cara chega aqui Já aproveita Só leva Que nem, por exemplo, ó Você pega um Playstation 2 desse aqui, ó Funciona? Funciona Não dá imagem Às vezes nem precisa dar imagem, né? Tipo, pra quê, né? Só de você ter ele lá Já tá lá, pai Você tinha que colocar raro aqui em cima, sabia? Dá pra ficar pendurando no teto igual você Dá pra ficar pendurando no teto também, mano É, caramba Você colocar raro Fica... Ai Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tô, tô, tô Tô, tô É, o problema é só esse Agora, rapaz Eu vi um bagulho dourado aqui Eu não vi, ó A chama aqui Um 3DS no estado de nervo na feira do rolo, pai Olha só, mano 3DS no estado de nervo, mano Esse aqui é aquele verdadeiro, mano Ó Confia, mano Itapeche É assim, é Que você pode pôr em algum lugar É que nem o seguinte Quanto que tá saindo esse 3DS? 150 150 reais 150 reais Meu Deus do céu, mano Esse aqui é a versão do Zelda, é isso? É a versão do Zelda Meu Deus É OLED a telinha, né? Confia, mano 150 conto, gente Esse nem direcional tem, mano Confia, mano Nossa, velho E aí, mano? 150 conto Tá barato esse preço? O que vocês acham? Sim ou com certeza, mano? Meu Deus do céu, mano Faz o U, borracha Eles estão emocionados, ó E tem ali os potinhos de origem duvidosa, né? É, os molinhos de origem duvidosíssima aí, ó Confia, pai É, mano E o Play 2 por 200 funciona? 200 conto, funciona Funciona É o único que tá funcionando também O único que tá funcionando Aí, mas tem o Fresh também Mais 50 nesse aí E aí, só o fretezinho tá Ainda tem o frete U, rapaz Então é melhor levar um quebrado desse, então E aí, vale mais Vale mais, né? U, rapaz Aí, tá com o PL funcionando 3 anos de garantia 5 anos de garantia Esse aqui dá pra fazer o quê? Pelo menos uns 6 anos de garantia? Dá, né? Olha só, gente Que acidente, mano Então tá aí, mano O Super não funciona O 2DS tem um botão Tá faltando um botão, mas não precisa O Wii U tá Tá no estado O Switch, ele tá daquele jeito Confia O Play 1 tá ali Não preciso dar imagem não Mas vai funcionar Eu creio de corpo e alma E o Ben 10 aí Tá quanto? Esse tá 15 conto 15 conto 15 conto Mas ele funciona? Esse funciona Esse é o único que funciona Faz o que você quiser Que ele vai funcionar Tá aí, gente Pelo menos o Ben 10 tá funcionando É, cara Se pegar algum instante Que funcionar também Se não funcionar também É foda, né? Vai se funcionar, mano Eu já peguei um PS3 50 conto Funcionando Eu já paguei 10 no PS3, mano Então eu paguei 50 conto O cara não tá dando imagem Tá aí, gente Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra 3DS Que eu vou deixar um like Com o coraçãozinho Não se esqueça de curtir E compartilhar Se você acha que esse conteúdo Valeu a pena Mais pela zoeira E as músicas Considere se tornar um membro Ou então ajude Agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser E qualquer valor Ajuda demais Um muito obrigado E Deus abençoe